Galera, saca só esse vídeo. Esse é um vídeo que tá rolando na internet e dizem que ele foi filmado lá na Malásia. E nele, a gente consegue ver o que seria supostamente um homem andando normalmente pela rua em plena luz do dia. Porém, algo chama a atenção. Este homem está sem cabeça. Dá uma olhada aí pra vocês verem. Ele tá andando de costas e você não consegue ver a cabeça dele. Que que é isso? Como isso seria possível? Seria essa a prova do sobrenatural? Vamos entender essa história hoje aqui no canal. E aí, beleza? Eu sou o Marcelo e você está no canal Não Adivinha. E antes de começar o vídeo, é claro, já dá aquela conferida se você tá inscrito no canal, se tá ativado o chininho, que é importante pra você receber os vídeos. Lembrando que se quiser me mandar alguma sugestão de vídeo, é só me seguir no Instagram, arroba freitasmarcelo93 e me enviar por lá. Dito isto, bora pro vídeo. Um vídeo gravado por uma câmera de celular começou a viralizar no começo de outubro. Muitas pessoas estão com medo e dizem que esta seria uma prova da existência do sobrenatural. Outras pessoas estão relacionando esse caso com uma lenda antiga do cavaleiro sem cabeça, que conta a história de um homem que teria perdido a sua cabeça numa batalha, e que depois de morto, seu espírito cavalgava em cima de um cavalo sem a cabeça. Pois bem, será que esse vídeo tem alguma coisa a ver com essa lenda? Vamos dar uma conferida no vídeo aqui primeiro pra gente entender melhor. Vamos lá, esse então é o vídeo que tá circulando pela internet, que a galera tá tudo em choque. Vamos ver. Ó, é o cara andando na rua normalmente. É muito louco, né? O cara tá sem a cabeça mesmo. Tem alguém filmando de dentro do carro. Olha aí, o cara andando de boa lá. Ele passa num lugar branco ali, dá pra dar um contraste, né? Ver que o cara realmente não tem cabeça. Que louco isso, né, galera? O cara andando suavão, olha lá, ó. Estranho, muito estranho. Tem uma galera falando ali, uma língua que eu não conheço, de dentro do carro. Eu acho engraçado que os caras do carro filmam, mas não ficam espantados? Não vai lá na frente? Tem que ir na frente e filmar o cara de frente pra ver, né? O que que tá acontecendo? Não sei se esse cara realmente não tem cabeça. Existe, meu Deus, o capeta existe. Bom, esse é o vídeo, então. Vocês notaram aí que realmente é um cara andando sem cabeça. O problema do vídeo é, como sempre, os caras não foram lá na frente do cara pra filmar. Pra gente ter certeza, né? Filmar só de costas. Inclusive, esse vídeo me lembrou até aquela pegadinha que o Silvio Santos já fez um tempo atrás. Não sei se vocês lembram do cara, do Homem Sem Cabeça. Eles fizeram uma pegadinha na frente de um ponto de ônibus que ficava perto de um cemitério. Aí chegava um ator lá e comentava que tinha um homem que tinha morrido lá, com a cabeça decapitada. E aí o fantasma aparecia de noite, com o machado na mão e sem cabeça. E aí vocês dão uma olhada aí no fantasma correndo. Eu acho que se eu tivesse nesse lugar, eu não sei se eu sairia correndo ou se eu daria risada. Porque tá muito ridículo esse cara sem cabeça. Que merda, hein? Bom, voltando ao assunto aí desse malucão da Malásia aí sem cabeça. Será que realmente é verdade? Tinha um cara aí andando na rua sem a cabeça? Bom, na minha opinião, esse vídeo é real. Até mesmo porque eu não consegui identificar nenhum indício de manipulação digital no vídeo. Como se eles tivessem arrancado a cabeça ali pra fazer uma graça. E pesquisando mais a fundo na internet, eu acabei encontrando esse outro vídeo de 2013. Que, se vocês notarem aí, é o mesmo cara. É o mesmo cara sem cabeça. Ou seja, esse caso do Homem Sem Cabeça já é um caso antigo. E como eu sempre digo, é bem comum na internet a galera pegar assuntos bem antigos que já viralizaram há muito tempo e começar a viralizar de novo. E nesse outro vídeo que eu encontrei, dá pra gente notar numa hora aí que ele vira de lado. Dá pra gente notar que ele tem sim cabeça. Vamos dar uma olhadinha aqui pra vocês entenderem. Olha lá galera, bem no começo do vídeo, no comecinho, dá pra ver ele virando. E a gente consegue ver ali, ó, o que seria uma cabeça que tá na frente do peito dele. Olha só. Olha lá, ele vira e aí depois já fica de costas de novo e os caras filmando ele atrás. Olha lá, ó. E ele vai andando, vai andando em direção a esse mercadinho aí. De ladinho aí dá pra ver aí que ele tem cabeça assim. De ladinho aí dá pra ver aí que ele tem cabeça assim. Mas é muito viado. E ele entra nesse mercadinho, olha lá. Olha lá, ó. Tá vendo? Ele tem cabeça, galera. Só que tá na frente do peito, olha lá. Não dá pra gente ver, é normal. Ainda bem. E pesquisando ainda mais um pouco, eu descobri que esse homem sem cabeça é na verdade um morador lá da Malásia que ele tem uma deformação no pescoço. E aconteceu porque ele ficava muito tempo olhando no Facebook pelo celular e no Zap Zap. Então ele ficava muito tempo olhando assim, ó. E aí você fica com a cabeça inclinada. E aí muito tempo olhando, acabou atrofiando os músculos do pescoço e ele ficou desse jeito. Então você que fica aí no celular muito tempo olhando aí, toma cuidado. Brincadeira, galera. Calma aí. Não se assustou. Não foi por causa disso, não. Ele realmente tem uma deformação no pescoço, mas não foi porque ele ficava olhando no celular o dia inteiro. Pegadinha no balão do... Que maldade, você ficou comigo. Tá, então pode ficar tranquilo. Pode voltar aí a ficar olhando no seu celular, tá? Só não exagera, tá bom? Agora eu tô aliviado. Essa deformação que ele tem é uma deformação genética, né? Ele já nasceu assim. É um caso raro na medicina, mas ele não é o único, não. Tem mais casos iguais ao dele. E essa é uma deformação que faz com que ele fique com o pescoço arcado desse jeito e fique mais ou menos na região do peito. Então, olhando de costas, dá essa impressão de que ele não tem cabeça. Então pode ficar sossegado que não se trata de um homem sem cabeça, tá, galera? Não é a prova da existência do sobrenatural. Pô, sacanagem. Inclusive, em uma entrevista que eu encontrei também, ele disse que ele já tá de saco cheio da galera ficar vendo ele e querer filmar, querer tirar foto. Ele já tá pé da vida com esses caras que ficam aí querendo ganhar visualização em cima dele. Inclusive, é o que eu tô fazendo agora. Vagabundo. Bom, mas e aí? Você já tinha visto esse vídeo do homem sem cabeça lá da Malásia? Achou mesmo que se tratava de um fantasma? Se visse esse cara aí de noite na rua, você pediria pra tirar uma foto com ele ou sairia correndo de medo? Escreva aqui embaixo que eu quero saber a sua opinião. Lembrando que se você quer me mandar algum vídeo pra eu analisar ou quer me mandar alguma sugestão de vídeo, é só me seguir no Instagram, arroba freitasmarcelo93 e me enviar por lá. A gente se vê no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus e um forte abraço. Let's go! Fiquem todos com Deus e um forte abraço. 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 Obrigado.